Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês uma trilha aqui em Matozinho, se chama Goiabeiras É um circuito fechado, XCO, bem legal, sombra praticamente o tempo todo, vai ser show, vem comigo! Matozinho, se chama Goiabeiras Matozinho, se chama Goiabeiras Matozinho, se chama Goiabeiras Aqui tem várias subidas Então, respirar Bora! Matozinho 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 O que é isso? Música 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 Tô morto. Vai e volta, coloca a câmera, grava, muda as configurações, sobe e desce. Mas é isso aí, valeu Não esquece de deixar seu like no vídeo Uou!